Aí Fire Black, IKB, outro clássico. Quem jogou antes? Foi o Tony e o... É, eu sou o Tony aí. O Gabriel é o Tony, sabe? Valendo, valendo, irmão. Tá valendo já? Começou com o homing ali no Fire. Já começou dopando o combo ali no Fire, normal. Ele vem um pouquinho, botou um longínquo. O Fire que jogar Vigilina no TK5 tem mais ou menos um espelho. Sabe como é que funciona no boneco? A TV é uma unidão. Sem muita esforça, ele já arranca quase a entrada do Life. O Cloud é um boneco muito explosivo. Back 4x2 ali, botou o F1. Boa, a punição Fire Black, um round a zero. O Fire que costuma começar a jogar os dois pneus errados, igual o coreano. Depois joga igual o plebeu. O plebeu. O plebeu do Jogão. Peloar, o Fire consegue o combo. Completar ali o pre-charge. o 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